E dezembro é conhecido como mês das festas, infelizmente pelo coronavírus não foi tão como era anos anteriores, mas para variar, acidentes e mais acidentes que terminaram em tragédias. E uma revelação que doeu a todos saber. O laudo da entrevista da Rosalba revelou quais foram as últimas palavras da jovem Flávia. Acompanhe. Antes do ano chegar ao fim, mais tragédias aconteceram. No último mês de 2020, um grave acidente envolveu dois veículos. Duas pessoas morreram. Outra pessoa ficou gravemente ferida. Suspeita-se que uma ultrapassagem devida teria motivado a colisão que aconteceu em frente à subestação da Celesc, no bairro Nova Descoberta, em Tijucas. Um dos veículos com placa de São João Batista ficou irreconhecível. Nem mesmo o Natal escapou deste ano. Um dos dias mais aguardados do ano foi também marcado por mais um registro de morte. Um homem foi morto a tiros na capital do Vale. Moradores do loteamento Jardim Progresso ouviram disparos e acionaram a polícia. Rodrigo Mafra foi encontrado já sem vida. Ele foi alvejado a queima-roupa. E o autor ainda não foi localizado. Dezembro ainda foi ano de revelações dolorosas. Em um laudo, Rosalba Grimm revelou as últimas palavras da jovem Flávia Godinho Mafra. Por que está fazendo isso? Nunca te fiz nada, diz Flávia, momentos antes de ter sua vida ceifada de forma tão cruel. Em entrevista para a confecção do laudo, Rosalba revelou ainda outros detalhes do crime que, infelizmente, marcou 2020 para sempre. Obrigado. 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 Obrigado.